Situada aos olhos doce de quem cruza Perdida num ermo de campo Tricilinda Entre o capão e o vazedo que aleia Sempre vendando o arvoreiro que verdeia Tapera sozinha Tapera sozinha Noivos de vida nos moirões cravados Com paradoros mansos que a ventania fez ocorrer Cada gajado santa vez miúça E a tibaúva escaramuça Soluça, soluça O entardecer Deixada Deixada Nos velões do Pampa Deitando a cerca Deixada 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 Tapera sozinha Tapera sozinha Oivos de vida nos moirões cravados Deixada Com paradoros mansos que a ventania fez ocorrer Tapera sozinha E a tibaúva escaramuça Deixada Soluça 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 Deixada 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 Tapera sozinha Continua Altitude Deixada Seia Querida Ele Querida Pesquisando indumentária Andei estudando a peça Li o livro do Fagundes Consultei Barbosa Lessa Mas a última palavra Quem me deu foi o paixão A filcha não tá completa Sem a cueca padeirão Pode ser pano de saco De açúcar ou de farinha Desde que seja o budão Não há bafa nem espinha Bem folgada no escondilho Da calcinha é diferente Tem um botão na cintura E uma abertura na frente Abaixo a cueca apertada Eu grito até ficar roxo Viva a cueca padeirão La fresca chega de arroxo Abaixo a cueca apertada Eu grito até ficar roxo Viva a cueca padeirão La fresca chega de arroxo Escondido na calcinha Escondido na calcinha Fingindo pose de macho Vem gaúcho bem linchado Da roseta ao barbe cacho Ao ver o seu desconforto Esta perda o meu despacho Que adianta a bombacha larga Se a cueca aperta por baixo Eu não sou contra o progresso Respeito todo o milhão Mas em matéria de cueca Não aceito evolução A vida anda apertada Na guaiaca falta troco Ao menos alguma coisa Fica livre do sufoco Abaixo a cueca apertada Eu grito até ficar roxo Viva a cueca padeirão La fresca chega de arroxo Abaixo a cueca apertada Eu grito até ficar roxo Viva a cueca padeirão La fresca chega de arroxo Abaixo a cueca apertada Eu grito até ficar roxo Viva a cueca padeirão La fresca chega de arroxo La fresca chega de arroxo Música 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 Fim de mês, é minha vez Outra vez ao teu encontro Estou indo pra rever o teu sorriso vindo E também beijar os teus lábios tão lindos Fim de mês, estou feliz Os meus rumos cantam, o coração me diz É chegada a hora de bandear aquela estrada Pra poder rever a minha namorada Não sei viver sem tua cancilena Morena linda que é meu bem querer Tudo que eu preciso São tardes de domingo Aflorando o nosso conviver Tudo que eu preciso São tardes de domingo Aflorando o nosso conviver Toda vez Que estou por vir A saudade é um campo Que não tem mais fim Teus anseios são gorjeios Em serenada Vestejando a anunciação Das madrugadas Não sei viver sem tua cancilena Não sei viver sem tua cancilena Morena linda que é meu bem querer Tudo que eu preciso São tardes de domingo Aflorando o nosso conviver Tudo que eu preciso São tardes de domingo Aflorando o nosso conviver Fim de mês 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 Tudo que eu preciso São tardes de domingo Aflorando o nosso conviver Tudo que eu preciso São tardes de domingo Aflorando o nosso conviver Fim de mês Fim de mês Fim de mês Os teus cabelos sujos A meus pés Teu corpo Que se ajoelha Em meu rosto Ressaltam Velhos mojos Teus olhos Me procuram Desguelha O joelho Calço E teu corpo Dobra Pescoço Arpante Põe Peias À vista Aproveita A vida Que me sobra E pede Adeus Para que Deus exista Que me condenem Por tomar De frio Eu sei A morte Um dia Me absolve Um dia As desgraças Talharam Meu perfil E põe as dores Todas Nesse golpe Que me condenem Que me condenem Por covarde E frio Eu sei A morte Um dia Me absolve As desgraças Talharam Talharam Meu perfil Por perdão Quem comprou vidas Hoje perde tudo E o próprio sangue Já me lava as mãos A vaca A vaca cumpre Seu trajeto Obligo O sangue Esquicha Pra que a morte Entre E morre Agora Quem me mata Sempre Eu sigo vivo Para o meu Suplício Que me condenem Por covarde Frio Eu sei A morte Um dia Me absolve As desgraças Talharam Meu perfil E põe As dores Todas Nesse golpe Que me condenem Por covarde Frio Eu sei A morte Um dia Me absolve As desgraças Talharam Meu perfil E põe As dores Todas Nesse golpe O joelho Calço E teu corpo Dobra Mesmo Eu sou arpante Ou em veias A vista Aproveita a vida Que te sobra E pede a Deus Para que Deus exista Que te sobre Tamás Dores Conça Eles Música Como era federalista, lucro por excelência O outro republicano, homogia da campo afora O mesmo pago que o traura, foi a mais sucra querência Força, bravo e verdade, e o tempo levou embora Para gatos e chimangos, que histórias mantêm vivos Vá brilhões indicativos, dos rumos de nossa terra Sentimento que hoje encerra, amor é o pampanativo Pica, paus e colorados, rondeiros da mesma guerra Combatentes de acabado da bolha e da lança E deixaram como herança, no vigor desses embates A mordura para os valores, no retrato da esperança Espelhado na confiança, vindo para o arremate Por isso que o grande porte, tem raiz e procedência Pois foi a chucravidência do campeiro e do amador Desbravando o corredor, sombra de mata e pousada E o pago que quebrou mal para um futuro promissor Restam hoje como símbolo de arte e liberdade As tuas cascas esfincadas no dombo das enganadas Astorejando estas almas, perdidas na imensidade Entre cruzando fogões, brumátidas madrugadas Para gatos e chimangos, que em histórias mantém vivos Pavilhões sindicativos, lobumos de nossa terra Combatentes de acabado, da vôlei, a lirida lança Pica-paus e colorados, ponteiros da mesma guerra Para gatos e chimangos, que em histórias mantém vivos Pavilhões sindicativos, lobumos de nossa terra Combatentes de acabado, da vôlei, a lirida lança Pica-paus e colorados, ponteiros da mesma guerra Pica-paus e colorados, ponteiros da mesma guerra Pica-paus e colorados, ponteiros da mesma guerra No fio rubro que acompanha o mais duro itinerário As adagas descreverão o morrer em seus diários Foram elas impassíveis que a guisa de seus gumes Desenharão a fronteira Que nos mapas se resume A morte branca desenhou Meus campos A morte branca desenhou Foi surgindo fria Com seu breve espanto E desfez o mundo De camponhos tantos Cada golpe seco Quase um rude acelo Vi em corpos rudes Seu encontro pleno Vi em corpos rudes Seu encontro pleno Vi em corpos rudes Seu encontro pleno No trajeto dessas facas Um fio negro imaginário Se desprende e vai formando Os novelos do calvário E no tempo em seus teares Essas linhas formam palas Que nos cobrem de silêncio Se lembrarmos Se lembrarmos a punhal A morte branca A morte branca desenhou A morte branca desenhou E no mal insano E no mal insano Que o punhal transmite Foi rasgando rumos E traçou limites E por isso E por isso às vezes Quando morre o dia O horizonte sangra E na fronteira espia Os desenhos curvos Dessa morte branca A morte branca A morte branca desenhou A morte branca desenhou Meus campos A morte branca desenhou Meus campos A morte branca desenhou A morte branca desenhou Meus campos A morte branca desenhou E por isso às vezes A morte branca desenhou Meus campos A morte branca desenhou Meus campos Sem revolta e sem escolta Assim a terceira volta De quem deixou sem memória Partindo para voltar Assim a terceira volta Como um pássaro no ar Que dura a glória Dessas aves migratórias Que amargas vozes sem vitórias Pra cantar Apenas penas Nos peçuelos de andarinhos E os olhos postos nos trilhos Por onde vem pra voltar Apenas penas Nos peçuelos de andarinhos E os olhos postos nos trilhos Por onde vem pra voltar Na tal vez resta Não tinha herança ter runha Se não a terra sob as unhas Nas garras de gavião Ou de merança Do rincão pra onde voltam Sem revolta e sem escolta A sábios de arribação Ou de merança Do rincão pra onde voltam Sem revolta e sem escolta A sábios de arribação Apenas penas Nos peçuelos de andarinhos E os olhos postos nos trilhos Por onde vem pra voltar Apenas penas Apenas penas Nos peçuelos de andarinhos E os olhos postos nos trilhos Por onde vem pra voltar Por onde vem pra voltar Por onde vem pra voltar A sábios de andar A sábios de andar A sábios de andar Eu mesmo fiz dois bonecos de tabatinga amarela Um é homem, este sou eu, outro é mulher, essa é Eu mesmo fiz dois bonecos de tabatinga amarela Um é homem, este sou eu, outro é mulher, essa é ela Eu mesmo fiz dois bonecos de tabatinga amarela Um é homem, este sou eu, outro é mulher, essa é ela Bem assim tão simplesmente como a natureza quer O homem que seja homem, mulher que seja mulher Os fracos buscam desculpa no seu lado feminino Homem mesmo é o que se atreve a domar o próprio destino Homem mesmo é o que se atreve a domar o próprio destino Eu mesmo fiz dois bonecos de tabatinga amarela Um é homem, este sou eu, outro é mulher, essa é ela Eu mesmo fiz dois bonecos de tabatinga amarela Um é homem, este sou eu, outro é mulher, essa é ela Mulher não me fala grosso, nem o poncho me destapa China que se mete a macho, me entorpe a cara no tapa Índio vestido de China, eu levo tudo parelho Fazendo saracoteado na soiteira do meu reino Fazendo saracoteado na soiteira do meu reino Eu mesmo fiz dois bonecos de tabatinga amarela Um é homem, este sou eu, outro é mulher, essa é ela Eu mesmo fiz dois bonecos de tabatinga amarela Um é homem, este sou eu, outro é mulher, essa é ela Por isso fiz dois bonecos de tabatinga amarela Um é homem, este sou eu, outro é mulher, essa é ela Por isso fiz dois bonecos de tabatinga amarela Um é homem, este sou eu, outro é mulher, essa é ela Dia, 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 amada minha Se anuncia nos jornais, freguesias, epidemias e recados passionais Uma greve até a neve, se anuncia e nunca cai Nas sociais, nunca vai, a carestia dos rurais Uma cria, a agonia Se a poça dos tribais Vivem pertos e tão distantes Como se fossem rivais No dia, 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 das capitais Lá vai o filho de meus pais Sobreviver na canção dos regionais No dia, dia, das capitais Lá vai o filho de meus pais Sobreviver na canção dos regionais Lá vai o filho de meus pais Cada dia, dia, se filia Alguém que diz e nunca faz Esses bruxos, dão-se ao luxo De nos passar pra trás Ainda sai a rebelia As confrarias federais Tiram crias da alegria E depois jamais E a cruz dos normais Se escrevinha nos murais Se escrevinha nos murais Pichações, corações Que já não amam mais No dia, 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 das capitais Lá vai o filho de meus pais Sobreviver na canção dos regionais No dia, dia, das capitais Lá vai o filho de meus pais Sobreviver na canção dos regionais No dia, 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 das capitais Lá vai o filho de meus pais Sobreviver na canção dos regionais Sobreviver na canção dos regionais Pique, parede barriada Chão batido com cinza e cupim Uma sala com uma topetada Quando chega do meio pra o fim Uma sala com uma topetada Quando chega do meio pra o fim Na cunheira um furo redondo Como um furo de gola de poncho Parecendo a quem olha pra cima Quem se lhe ar onde é o céu este rancho Parecendo a quem olha pra cima Quem se lhe ar onde é o céu este rancho Baile junto pro surungo canteiro Que amanhece irmanando a campanha Misturando os que lidam com a foice O arado, o arreio e a canha Misturando os que lidam com a foice O arado, o arreio e a canha Misturando os que lidam com a foice O arado, o arado, o arreio e a canha Bota nova chinelo a parcata E a bomba choque pode vestir Corre frouxo perfume na sala Brilhantina, gostora e contínio Corre frouxo perfume na sala Brilhantina, gostora e contínio Uma moça vestida de rosa O sinal era rosa também Os seus olhos campeavam meus olhos Como nunca campearam ninguém Cochichava no meu pé de ouvido Quem me amava, quem me queria bem Cochichava no meu pé de ouvido Quem me amava, quem me queria bem Baile junto, o surungo, o campeiro Que amanhece irmanando a campanha Misturando os que lidam com a foice O arado, o arreio e a canha Baile junto, o surungo, o campeiro Que amanhece irmanando a campanha Misturando os que lidam com a foice O arado, o arreio e a canha Misturando os que lidam com a foice O arado, o arreio e a canha Baile junto, o surungo, o campeiro Que amanhece irmanando a campanha Misturando os que lidam com a foice O arado, o arreio e a canha Misturando os que lidam com a foice O arado, o arreio e a canha Amor do, o arad, o arremat do solo O arado, o arado, o arado, o arreio e a canha O arado, o arraio e a canha O que faz o povo concentrado em tantas praças Parece em frente de trabalho noite e dia É o brasileiro, vira canteiros Para que brote a flor da democracia É o brasileiro, vira canteiros Para que brote a flor da democracia Irá de onde esta flor tão condiçada A namorada que a nação inteira sube Irá da luta que é minha e tua 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 O povo outra vez andaria Ter futuro na mão Quem a festa desfaz não desfaz Nossa fé em nosso chão O povo outra vez andaria Tem futuro na mão Quem a festa desfaz não desfaz Nossa fé em nosso chão O que é que diz a flagelada em pouca voz Que a esperança no outro canto recupera É o som das provas de Capundós A fecundar A fecundar Floricilis pra primavera Mais do que flor que semeia O que é que diz a luta que é minha e tua Tem futuro na mão Quem a festa desfaz não desfaz Nossa fé em nosso chão O que é que diz a flagelada em pouca voz Que a esperança no outro canto recupera É o som das provas de Capundós A fecundar A fecundar A fecundar A fecundar Floricilis pra primavera Mais do que flor que semeia Essa é uma estrada O balvorada O instrumento da vertente Eu peregrino Por meu destino E sendo assim Quero votar pra presidente Eu peregrino Por meu destino E sendo assim Quero votar pra presidente O povo outra vez anda aí Tem futuro na mão Quem a festa desfaz não desfaz Nossa fé em nosso chão O povo outra vez anda aí Tem futuro na mão Quem a festa desfaz não desfaz Nossa fé em nosso chão O que é do homem o bicho não come Meu velho pai costumava dizer O pau que é torto permanece torto O nada ao contrário pode se fazer Mas se o direito do razão é torto E o nosso mundo tem que ser assim Vou dando um muro e pra cada ponta Para ver se arranjo algo para mim Vou dando um muro e pra cada ponta Para ver se arranjo algo para mim Se a gente corre O bicho pega Se a gente para O bicho come Eu vou de dia Que a noite é cega E a meia-noite Tem lobisomem Diz com quem andas Diz com quem andas Diz com quem és Velho ditado que mamãe dizia E é com o andar da carroça E a meia-noite Tem lobisomem A meia-noite Tem lobisomem Tem lobisomem Diz com quem andas Tem lobisomem Se a gente corre O bicho come Se a gente corre Se a gente para O bicho come Eu vou de dia Eu vou de dia Que a noite é cega E a meia-noite Tem lobisomem Se a gente corre O bicho pega Se a gente para O bicho come Eu vou de dia Eu vou de dia Que a noite é cega E a meia-noite Tem lobisomem Tem lobisomem